Não gosto de arte abstrata. Não gosto de arte abstrata. Não me gusta o arte abstrato. Não gosto de arte abstrata. O contraste de cores do trabalho artístico cria um efeito visual cativante. O contraste de cores do trabalho artístico cria um efeito visual cativante. O contraste de cores do trabalho artístico cria um efeito visual cativante. O contraste de cores do trabalho artístico cria um efeito visual cativante. Em este episódio aprenderás 58 frases clave para o uso de por vida no tema do arte. Olá. O 95% de vocês estão vendo sem estar subscritos ao canal de Babel 8. Así que suscríbete agora para apoiar o canal. É gratis e só te leva um segundo. Contamos com vocês. Obrigado por seu apoio. Apreciação e preferências pessoais 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 Gosto muito dessa pintura Gosto muito dessa pintura Gosto muito dessa pintura Gosto muito dessa pintura Me gusta mucho esse quadro Gosto muito dessa pintura Gosto muito dessa pintura Esta obra de arte é tão colorida. Este quadro faz-me lembrar a praia. As cores nesta pintura são tão bonitas. Os cores nesta pintura são tão bonitas. As cores nesta pintura são tão bonitas. As cores nesta pintura são tão bonitas. Esta pintura parece ser de um período de tempo diferente. Não gosto de arte abstrata. Não gosto de arte abstrata. O estilo da pintura sugere que ela pertence a um período de tempo diferente, evocando nostalgia. O estilo da pintura sugere que ela pertence a um período de tempo diferente, evocando nostalgia. O estilo da pintura sugere que ela pertence a um período de tempo diferente, evocando nostalgia. O quadro cativa pela sua paleta de cores deliciosa e harmoniosa. O quadro cativa pela sua paleta de cores deliciosa e harmoniosa. Os museus de arte ocupam um lugar especial no meu coração e gosto muito de visitá-los. Os museus de arte ocupam um lugar especial no meu coração e gosto muito de visitá-los. Os museus de arte ocupam um lugar especial no meu coração e gosto muito de visitá-los. Esta pintura evoca lembranças agradáveis da praia dentro de mim. Esta pintura evoca lembranças agradáveis da praia dentro de mim. Esta pintura evoca lembranças agradáveis da praia dentro de mim. Apesar do meu conhecimento limitado de arte, admiro genuinamente esta peça. Apesar do meu conhecimento limitado de arte, admiro genuinamente esta peça. Apesar do meu conhecimento limitado de arte, admiro genuinamente esta peça. Apesar do meu conhecimento limitado de arte, admiro genuinamente esta peça. Apesar do meu conhecimento limitado de arte, admiro genuinamente esta peça. Apesar do meu conhecimento limitado de arte, admiro genuinamente esta peça. Apesar do meu conhecimento limitado de arte, admiro genuinamente esta peça. Apesar do meu conhecimento limitado de arte, admiro genuinamente esta peça. Apesar do meu conhecimento limitado de arte, admiro genuinamente esta peça. A arte abstrata não ressoa com minhas preferências artísticas pessoais. A arte abstrata não ressoa com minhas preferências artísticas pessoais. A arte abstrata não ressoa com minhas preferências artísticas pessoais. A arte abstrata não ressoa com minhas preferências artísticas pessoais. Habilidades e talentos artísticos Habilidades e talentos artísticos Habilidades e talentos artísticos Quem me dera ser bom a desenhar? Quem me dera ser bom a desenhar? Essa obra de arte é estranha. Essa obra de arte é estranha. O artista é muito talentoso. O artista é muito talentoso. O artista é muito talentoso. Esta obra de arte parece que deu muito trabalho. Esta obra de arte parece que deu muito trabalho. Não percebo muito de arte, mas gosto disto. Não percebo muito de arte, mas gosto disto. Não percebo muito de arte, mas gosto disto. Quem me dera poder pintar assim? Quem me dera poder pintar assim? Quem me dera poder pintar assim? Ojalá pudiera pintar assim. Quem me dera poder pintar assim? Essa obra de arte é tão única. 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 O estilo característico do artista é evidente nesta peça. O estilo característico do artista é evidente nesta peça. O estilo característico do artista é evidente nesta peça. O artista demonstra notável talento e habilidade em suas criações. O artista demonstra notável talento e habilidade em suas criações. O artista demonstra notável talento e habilidade em suas criações. O artista demonstra notável talento e habilidade em suas criações. e a espírito posses de painting skills demonstra notável talento e habilidade em suas criações. work of artigo. I aspire to possess the painting skills demonstrated in this remarkable work of artigo. I aspire to possess the painting skills demonstrated in this remarkable work of artigo. I aspire to possess the painting skills demonstrated in this remarkable work of artigo. Essa obra de arte em particular exibe qualidades não convencionais e intrigantes. Essa obra de arte em particular exibe qualidades não convencionais e intrigantes. Essa obra de arte em particular exibe qualidades pouco convencionais e intrigantes. Essa obra de arte em particular exibe qualidades não convencionais Formas de arte e meios Não tenho a certeza do que é suposto ser esta escultura. As pinceladas nesta obra são incrivelmente expressivas. As pinceladas nesta obra são incrivelmente expressivas. As pinceladas nesta obra são incrivelmente expressivas. A utilização da luz e da sombra cria uma sensação de profundidade nesta escultura. A utilização da luz e da sombra cria uma sensação de profundidade nesta escultura. A utilização da luz e da sombra cria uma sensação de profundidade nesta escultura. Acho os elementos abstratos desta peça intrigantes. Encuentro intrigantes os elementos abstratos desta peça intrigantes. O nível de detalhe nesta obra de arte é surpreendente. O nível de detalhe nesta obra de arte é surpreendente. O nível de detalhe nesta obra de arte é surpreendente. O nível de detalhe nesta obra de arte é surpreendente. A escultura exibe detalhes intrincados e um notável senso de artesanato. A escultura exibe detalhes intrincados e um notável senso de artesanato. A escultura exibe detalhes intrincados e um notável senso de artesanato. A justaposição de elementos nesta colagem cria interesse visual. A justaposição de elementos nesta colagem cria interesse visual. A justaposição de elementos nesta colagem cria interesse visual. A justaposição de elementos nesta colagem cria interesse visual. As linhas neste desenho fluem graciosamente. As linhas neste desenho fluem graciosamente. As linhas neste desenho fluem graciosamente. A composição desta escultura é dinâmica e inérgica. A composição desta escultura é dinâmica e inérgica. A composição desta escultura é dinâmica e inérgica. A paleta monocromática nesta pintura transmite uma sensação de melancolia. A paleta monocromática nesta pintura transmite uma sensação de melancolia. A utilização da perspectiva pelo artista cria uma sensação de profundidade e dimensão. A utilização da perspectiva pelo artista cria uma sensação de profundidade e dimensão. A utilização da perspectiva pelo artista cria uma sensação de profundidade e dimensão. A foto possui beleza requintada e charme estético. Esta obra de arte apresenta uma paleta vibrante e colorida. Esta obra de arte apresenta uma paleta vibrante e colorida. Esta obra de arte apresenta uma paleta vibrante e colorida. O contraste de cores do trabalho artístico cria um efeito visual cativante. O contraste de cores do trabalho artístico cria um efeito visual cativante. O tema desta obra é profundamente significativo. O tema desta obra é profundamente significativo. O uso de espaços vazios pela obra de arte cria um efeito cativante. O uso de espaços vazios pela obra de arte cria um efeito cativante. O uso de espaços vazios pela obra de arte cria um efeito cativante. O conceito subjacente a esta instalação é instigante. 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 Esta obra de arte desafia as fronteiras e convenções tradicionais. Esta obra de arte desafia as fronteiras e convenções tradicionais. Esta obra de arte desafia as fronteiras e convenções tradicionais. Esta obra de arte desafia as fronteiras e convenções tradicionais. Expressão artística e criatividade. Expressão artística e criatividade. Expressão. Expressão artística e criatividade. Expressão artística e criatividade. Expressão artística e criatividade. O uso de espaço negativo nesta foto é marcante. O uso de espaço negativo nesta foto é marcante. O uso de espaço negativo nesta foto é marcante. O uso de espaço negativo nesta foto é marcante. Não tenho certeza sobre a representação pretendida dessa. Não tenho certeza sobre a representação pretendida dessa intrigante escultura. Não tenho certeza sobre a representação pretendida dessa intrigante escultura. A escolha das cores do artista evoca uma forte resposta emocional. A pintura é altamente atraente para mim. A pintura é altamente atraente para mim devido às suas qualidades cativantes. A pintura é altamente atraente para mim devido às suas qualidades cativantes. A obra de arte cativa com seus detalhes intrincados e composição encantadora. A obra de arte cativa com seus detalhes intrincados e composição encantadora. Esta obra de arte é realmente criativa. Esta obra de arte é realmente criativa. O simbolismo nesta pintura acrescenta profundidade ao seu significado. O simbolismo nesta pintura acrescenta profundidade ao seu significado. O simbolismo nesta pintura acrescenta profundidade ao seu significado. Sou atraído pela textura e qualidade tátil desta peça de mídia mista. Sou atraído pela textura e qualidade tátil desta peça de mídia mista. Me atrae a textura e a qualidade táctil desta peça de técnica mista. Sou atraído pela textura e qualidade tátil desta peça de mídia mista. Esta obra exemplifica criatividade excepcional e proeza imaginativa. 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 O estilo único do artista desperta a inspiração criativa. O estilo único do artista desperta a inspiração criativa. Esta obra mostra um nível impressionante de esforço e dedicação. Esta obra mostra um nível impressionante de esforço e dedicação. Esta obra mostra um nível impressionante de esforço e dedicação. A escolha das cores do artista evoca uma forte resposta emocional. A escolha das cores do artista evoca uma forte resposta emocional. A escolha das cores do artista evoca uma forte resposta emocional. A escolha das cores do artista evoca uma forte resposta emocional. A escolha das cores do artista evoca uma forte ideia de esforço e dedicação. Aprecie o equilíbrio entre realismo e abstracção nesta obra de arte. O estilo não convencional da obra de arte ultrapassa os limites artísticos. O estilo não convencional da obra de arte ultrapassa os limites artísticos. O estilo pouco convencional da obra de arte empuja os limites artísticos. O estilo não convencional da obra de arte ultrapassa os limites artísticos. Essa obra de arte se destaca por sua singularidade e distinção incomparáveis. Essa obra de arte se destaca por sua singularidade e distinção incomparáveis. Essa obra de arte se destaca por sua singularidade e distinção incomparáveis. Essa obra de arte se destaca por sua singularidade e distinção incomparáveis.